Você já pensou em ter uma moto aventureira na sua garagem? Por acaso você conhece a nova CB500X? Olha só o que temos aqui hoje. Hoje o vídeo vai ser dela, cara. Vou apresentar pra vocês a nova CB500X. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Fala, galera 4 Canecos. Beleza? Mano, olha só o que a gente tá pilotando aqui hoje. É a nova Honda CB500X, cara. Sim, seria a evolução da moto da Gi, cara. A minha parceira aqui do canal, que agora tá lá com o canal dela, o canal Conexão Duas Rodas. Confere lá, porque a Gi sempre tá postando muita coisa da hora. Mas, mano, sente só eu pilotando esta moto, cara. Olha que louco. Agora eu vou poder sentir aqui na pele quais são as diferenças dela, né, pra 500X antiga, cara. Quero muito ver qual que é a diferença. E aí eu tô aqui com a GoPro Max 360, então vocês vão poder acompanhar essa subida aqui de vários ângulos diferentes. Vocês estão me vendo de todos os lados aí, estão vendo a estrada, vendo a moto. É muito legal essa câmera. E, galera, já queria deixar aqui, pedir pra vocês, né, deixarem o like no vídeo, porque esse vídeo merece, cara. Dá só uma olhada nisso. E também, se você não for inscrito no canal 4K Nexo, por favor, se inscreva. Bom, gente, pra começar aqui, então, o foco, né, a alma da CB500X é um uso urbano. Que dá, sim, pra você fazer umas viagens e tudo mais. Mas o foco dela é isso aqui, ó. É andar em estrada esburacada. É, né, passar nesses problemas que a gente tem aí de pavimentação do dia a dia. Poder sair de boa em estrada de paralelipípedo e tudo mais. Então, é o que a gente encontra no nosso dia a dia aqui no Brasil, né. Muita gente me perguntou aqui sobre a autonomia da moto, né, lá no meu Instagram, arroba Rafael Togni. Eu fiz uma enquete lá. E, cara, o consumo da moto é basicamente aqui, né, na média que a gente andou aqui, 25 km por litro. O que eu acho muito bom pro que a moto entrega. Bom, galera, a nova Honda CB500X 2020 tá ficando mais off-road, porque agora ela tem um aro 19 na frente. Então, a roda dianteira antiga era aro 17, que deixava ela mais ágil, né, mais espertinha no trânsito. Porém, como muitas pessoas começaram a usar essa moto pra viagem e pequenas aventuras aí, a Honda decidiu pra passar o aro dianteiro dela pra aro 19. O que aqui dá pra sentir que melhorou muito na estabilidade da moto, né, e alguns trechinhos off-road mais tranquilo, que ela vai super bem. Não tô falando que é pra fazer motocross com a moto, tô falando que é pra pegar trechos mais de boa de off-road. E pra completar aqui essa pegada mais off-road da nova 500X, ela também conta com suspensão dianteira mais longa, de agora de 120 milímetros, é um garfo telescópico de 120 milímetros. E a suspensão traseira é uma Prolink de 119 milímetros. Agora, o que tá mais me impressionando aqui na moto é que mesmo ela tendo um peso seco aí de 178 quilos, a moto é muito leve, muito ágil, aqui a gente consegue manobrar bem ela. Eu sinto ela mais firme do que a antiga 500X, que era mais ágil, né, mais nervosinha. Porém, ela continua com a sua agilidade, sabe? Ela tem uma agilidade, ela não fica aquela moto lenta, sabe, pra mudar de trajetória. Ela é bem espertinha e eu gostei muito disso. Outra, a moto é muito fácil de pilotar, cara, muito fácil mesmo. Qualquer um que sobe nela aqui consegue pilotar. E a embreagem dela é assistida e deslizante. O que que isso significa? A embreagem assistida, ela fica mais leve, cara, é muito leve. Ela parece tipo uma CGzinha de autoescola, sabe? Coisa mais leve do mundo essa embreagem. Então é muito fácil de pilotar. E a embreagem deslizante, ela deixa que a moto não trave a roda quando você reduz de segunda pra primeira, por exemplo. Que a moto, né, uma moto sem embreagem deslizante, ela dá aquela travada na roda. Aqui, ela não tem esse perigo de travar. Então isso ajuda muito, ainda mais agora eu aqui andando com o piso molhado, né? O tanque de combustível dessa moto é um negócio que me impressiona muito. É isso, né, a gente quando foi fazer viagem pro Shui, já deu pra ver na moto da Gi. Ela tem um tanque de 17.7 litros. É um tanque gigantesco que dá uma autonomia enorme pra essa moto. O freio dessa moto segura muito bem. Ela tem freios ABS. E o ABS da Honda é um ABS que funciona super rápido, sabe? Ele consegue atuar mais vezes por segundo. Então é bem interessante esse tipo de freio. E ele, lógico, te proporciona mais segurança. E, cara, pra vocês terem ideia, o tamanho do disco dianteiro é o mesmo tamanho do disco da CB650F que eu tive. Então, cara, é um disco gigantesco. Na CB ela vem um duplo disco, né? E aqui a gente tem um disco só de um lado de 320 milímetros. É muito grande. E o disco traseiro aí é de 240 milímetros. Eu senti aqui também nela que a posição de pilotagem é mais agradável, sabe? A posição da pedaleira eu gosto bastante. Da 500X é uma pedaleira mais recuada. Te deixa fazer curvas mais agressivas, sabe? É bem gostoso isso. Eu gosto bastante. E ela aqui também tem, agora, por ter a frente mais alta, né? Tanto pelo aro quanto pela suspensão. Cara, o porte dela aqui, ó, é melhor, sabe? Realmente parece que você tá numa moto enorme. Então eu gostei bastante disso nela. E motor, cara, ela continua com o mesmo motor aí de 50 cavalos de potência. Com 4,5 kg de torque. Mas, cara, esse motorzinho é muito redondinho. Ele é um motor bem elástico, sabe? De 6 velocidades aí. É muito gostoso de pilotar essa moto. E aqui, ó, é fácil de ultrapassar. Ela, né, aqui, ó, consiga ultrapassar de boa. O motor dela é um motor bem quadrado, sabe? Então ele não te assusta em hora nenhuma. O mesmo tanto que ele te entrega ali de potência e torque em baixa rotação. Ele vai te entregar lá em cima. Então ele é um motor bem linear, sabe? Você não sente aquele tranco no meio do motor. Ele vem ali bem progressivo. Sem assustar, bem na mão. É bem gostosa de pilotar. Bom, aqui nesse comecinho de subida. A gente já pega aqui um pouco de chuva. Mas já dá pra ver que a moto é muito ágil, muito esperta. Tem um motor valente. E agora vamos terminar de chegar nessa subida aí. É que aqui já tá marcando 10 graus pra mim, cara. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mais pra cima. Teve gente também que me perguntou se eu estranhei muito a altura da 500X em relação à MT-09. E, galera, por incrível que pareça, moto naked, moto esportiva, ela tem um assento muito alto. Às vezes mais alto do que motos dessa categoria, crossover, por exemplo. Que é esse caso. A 500X, ela tem um assento mais baixo do que a MT-09. A 500X 2020 tem 789 milímetros de altura de assento. Enquanto a MT-09 tem 815 milímetros de altura. A 500X, ela tem um assento. E aí 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 E aí